Um laboratório avançado de produção de maconha foi denunciado à polícia militar numa região de Chácaras, no bairro São Mateus, em Várzea Grande. Era um jardim de inverno, né? Olha só, um jardim de inverno. E tinha uma grande estrutura que produzia vários pés da erva maldita, o cigarro do capeta. Giovanni Júnior. Oliveira Júnior, o 4º Batalhão da Polícia Militar, através da 3ª Companhia de Caçadores, conseguiram dedicar uma indústria doméstica da super maconha, popularmente conhecida como skank. A guarnição da 3ª Companhia de Caçadores, após receber denúncia anônima na região do Ninho das Águias, deslocou até uma chácara, onde foi feito adentramento, não localizado ninguém. Porém, no interior da residência foi encontrado essa plantação de maconha, essa estufa. A estufa aí, ó, bem feita aí, pelos vagabundos. O gerador e tal. Todo o sistema aí, preparatório aí, o cultivo da maconha aí, temperatura. Então, o ventilador aqui, exaustor para tirar o cheiro. Também feito aí pelo crime aí, percebe? A área da 3ª, Cias São Mateus. Linda a zague aí. Tudo protocolado, olha só aqui, Evaldo. Uma caveira, a data e o nome. O nome e a data. Ó, essa, por exemplo, esse pé, ele foi plantado no dia 25 de dezembro. Olha aqui embaixo, a data. 25 de dezembro, está colocando aqui, né? Ou vai estar pronto para a colheita, ou foi a data que ele foi plantado. Mas o sargento João Batista, que está aqui ao nosso lado, que pertence à 3ª Companhia de Caçadores, que fez toda essa apreensão. E se trata do quê? De uma denúncia ou foi investigação realizada, comando? Isso foi uma denúncia, uma denúncia anônima que recebemos hoje. É uma região de chácara, na comunidade de Ninho das Águias. Isso pertence à região de São Mateus. Isso, pertence à nossa região, da 3ª Companhia de São Mateus. Nós temos as imagens que vocês entraram lá no local, existe todo um cuidado, né? Era uma residência com toda uma estrutura para poder fomentar ou industrializar essa Suprem Maconha? Sim, chegamos pelo local, havia uma, tipo, uma estufa, com ventilação, temperatura controlada, tudinho. Aí adentramos lá e localizamos essa quantidade de pé de maconha, conhecido como skanks. Agora as pessoas visualizando e olhando esse monte de pé de maconha, porque nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e mais esse pézinho, doze pés de maconha que estão sendo aqui apreendidos. Eles acabam plantando, tem data, parece que é tudo organizado, tem data de plantação, a data de colheita para poder industrializar e vender? Isso mesmo, é, isso aí é pessoa que conhece, tem bastante conhecimento, estudo para fazer esse tipo de plantação. E o que é essa chácara, sargento? Como que faz para poder identificar essa pessoa? É locada ou a pessoa mora realmente lá? Não, a princípio, segundo a informação, o pessoal vai de vez em quando lá. Creio que é para regar a planta, o pessoal na redondeza, ninguém conhece os mesmos aí. Infelizmente, não podemos fazer a detenção de ninguém no local. Toda a situação é acompanhada pela nossa equipe de reportagem, com imagens de Evaldo Santos, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está na tela do cadeia. Está na tela do cadeia. Está na tela do cadeia.